A imagem do dia, eu conto a história, depois eu mostro a imagem e coloco a reportagem no ar, combinado? Criminosos em motos anunciam o assalto na entrada de um prédio. Sabe quando a pessoa chega? Marido e mulher estão chegando de moto, estão entrando no prédio, um prédio de luxo. Um dos criminosos, ele atira na direção do casal. Ó, o casal já tá aqui com a moto, já tá dentro da área do prédio, correto? Os bandidos estão chegando depois, anunciando o assalto. O que chama atenção é que em poucos segundos de conversa, um dos bandidos já atira. Vai apertar o gatilho e vai atirar. Um policial que passava pela rua, no bairro do Monumbi, percebe, para e começa a atirar nos assaltantes. Dois ladrões são mortos e um fica ferido. Mas, uma das vítimas também é morta. O rapaz que estava com a mulher. Agora a polícia quer saber de onde partiu o tiro que matou o dono da moto. Quem é o dono da moto? Genro de Roger Abdelmacy. A filha do ex-médico que está preso. Ela estava com o marido na hora do assalto. Ela não foi atingida. Coloca a imagem no ar pra mim, por favor, ó. O momento em que eles chegam, os ladrões já chegam. Dois em uma moto. E o outro, que está atrás, ó, ele já vai atirar. Dá pra perceber, ó. Ele efetua um disparo. Ó, atirou. Bem nessa hora, passa um policial. O policial saca a arma e começa a atirar nos ladrões. Olha isso. E deu pra ver que os criminosos, olha só, estavam ali pra roubar e um deles atirou, inclusive, no policial. Mas errou o disparo. Virou um verdadeiro tiroteio no meio da rua. Dois criminosos são mortos. Um terceiro fica ferido. Só que uma das vítimas também é atingida e morta. Eu tenho uma reportagem inédita. Fomos até o local. Vamos trazer tudo pra você agora sobre esse tiroteio. É importante saber de onde veio o disparo. Eu acredito que veio da arma dos bandidos. Porque um dos bandidos, ele começa a atirar em uma das vítimas. Talvez porque ele estivesse demorando pra entregar. A pessoa fica tensa na hora. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Balança a reportagem. Um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Câmeras de segurança espalhadas por toda a parte. Morumbi, zona sul da capital. Pela janela, surge um olhar ainda assustado. Uma tentativa de assalto termina com três mortos depois de uma intensa troca de tiros. Os dois portões da garagem, desse prédio de alto padrão, ficaram cravejados. Pelo cenário aqui, a gente percebe o que foram essas últimas horas no Morumbi. Aqui uma marca de tiro. Uma segunda marca de tiro exatamente aqui, olha. Naquele portão do fundo, pelo menos outras duas. A gente consegue visualizar pelo menos quatro marcas de tiros por aqui. E foi exatamente esse, o palco desse verdadeiro fogo cruzado. As imagens mostram a ação do começo ao fim. O casal chega ao prédio em uma moto de alta cilindrada, avaliada em 75 mil reais. As vítimas são abordadas no portão da garagem por três criminosos em duas motos. Um dos ladrões aponta a arma pro casal e atira. É nesse momento que um homem, numa outra moto, percebe a movimentação e para na rua. É um policial militar de folga. Rapidamente, ele saca a arma e ainda de cima da moto atira nos assaltantes que revidam. Começa o tiroteio. O PM desce da moto e continua os disparos. Os três criminosos estão feridos. Um deles tenta correr, mas cai na rua. Moradores do prédio, apavorados, não podiam nem sair de casa. No primeiro momento, a recomendação era não sair de casa. O único acesso que podia ter era via pedestre, não podia sair com o carro. E assim, estava um clima de tensão, então a gente teve que esperar todo mundo sair, para a gente conseguir voltar a todas as programações. Mas assim, foi fatal, o pessoal está totalmente tenso. Veio visto o pessoal no elevador, no hall, todo mundo bem assustado com toda a situação. Dos três criminosos, dois foram mortos durante o confronto. O outro está internado no hospital da Zona Sul. A vítima, Denis Roberto Ramos, de 53 anos, levou um tiro no peito e também morreu a caminho do hospital. Denis é genro do ex-médico Roger Abdelmacy e estava com a esposa no momento da abordagem. A filha de Abdelmacy não foi atingida. Ela contou à polícia que estava chegando em casa com o marido, quando percebeu que ele acelerou a moto um pouco mais, tentando escapar de algo. Os criminosos queriam levar a moto de luxo. Um deles chegou a ficar num ponto mais afastado para dar cobertura aos comparsas. A imagem não mostra as vítimas esboçando nenhum tipo de reação. A esposa da vítima disse apenas que se abaixou porque estava com medo. A partir daí, ouviu o barulho dos tiros. O circuito mostra que o assaltante atirou em direção às vítimas antes da chegada do policial militar. A investigação agora vai apontar de onde saiu a bala que matou o genro de Roger Abdelmacy. Quando o resgate chegou ao local, Denis já estava praticamente morto. A vítima perdia muito sangue e os policiais sugeriram que a própria família tentasse socorrê-lo, já que o hospital era perto. Os parentes fizeram isso, mas o estado de saúde já era grave e ele não resistiu. A polícia descobriu que uma das motos usadas na tentativa de assalto era roubada. Moradores da região ficaram surpresos com a troca de tiros das últimas horas. O bairro, cercado de câmeras e proteção, já não é mais tão seguro assim. A gente anda por aqui todos os dias e não espera que uma coisa dessa vá acontecer. Até porque, tipo, todo mundo anda aqui com cachorro, com família. Tem uma praça ali que a família passa muito tempo. Então, tipo, acontecer uma coisa dessa num domingo à tarde, que você espera voltar para casa, comer uma pizza com a família, e do nada três pessoas mortas, é um pouco assustador, assim. E também, acho que está faltando uma segurança, né? Porque, tipo, tem as pessoas que contratam seguranças para ficar na porta, mas eu nunca vejo polícia passando por aqui. É assustador. E o que chama a atenção é que o bandido já tinha dado dois tiros. Se esse policial não aparece, talvez o ladrão tivesse matado não só o rapaz, mas a moça também. Ó, repara, ó, eles chegam. Ele já, ó, ele já deu tiro, ó, ó. Ó, dois tiros ele deu. Não foram dois tiros? Dois tiros. E aí esse policial aparece e começa a mandar bala nos três bandidos. Nos três bandidos. O que eu quero entender é por que o criminoso que está na moto começou a atirar. É isso que eu gostaria de saber. Talvez porque o dono da moto, o rapaz, tivesse demorado para descer. Você está com alguém, você fica preocupado. Você vai proteger a pessoa, você demora um pouco mais. Os bandidos hoje estão assim. Se você demorar um pouco mais, você não precisa nem reagir. Se você demora um pouco mais, já é suficiente para eles abrirem fogo. Eles são impacientes, né? Imacientes. Porque você tem que obedecê-los. Se você não obedecer, ele te mata. Eles acham que eles têm o poder da vida e da morte. Isso é o que aconteceu agora. Eles vão decidir se a arma do ladrão foi apreendida, a que ele disparou. Eles vão fazer o comparativo no balístico para saber se foi a arma do policial que saiu o tiro que matou o genro do Abdelmacy. Ou se foi do ladrão. Olha, mas o ladrão já tinha atirado duas vezes. Duas vezes. Eu acho que essa informação é importante na defesa desse policial. Porque se esse policial passa e não faz nada, nós estaríamos aqui apontando o dedo para ele. Falando, olha, o policial passou e não fez nada. Ele parou e foi atrás dos bandidos. Começou a atirar nos bandidos. Tanto é que dois foram mortos e um está ferido. Você vê que ele está paisando, né? Ele não é nada. Ele estava indo para o trabalho, ou seja, saiu do trabalho. Mas esse é do tipo do policial que é 24 horas policial. E é isso por aí que acontece.